Abertura 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 E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 Então, ou isso é o uso de medicamentos para o medicamento. Então, a standardização é possível. Isso é um sistema de futebol da Copa. E isso é o uso de futebol. Vou só te dar uma breve análise. A série de diversidades que são produzidas em 20% de TSC. A propensão de 14%, barilhose 6, barilhose 23 e barilhose 14%. E se você ver a CBD, você tem 2 variáveis com cbd content. Muito bem, eu acho que é um 50-50 ratio de paciência que não ocorre o paciência, etc. Aeroidus contém apenas 9% de CBD e é um pouco mais menor, como o TSC, que eu acho que é 0.3%. O interessante é que, também, que você tem que olhar para o paciência, é a sativa ou a india? Isso é uma questão que você recebe. Então, nós começamos a pesquisar essa questão, e há muita confusão sobre sativa em indica. O que é que significa? Bem, para a metáloga da planta, a sativa planta é muito pequena, pequeno e pequeno. A sativa planta é muito alto, mas as pessoas também dizem que a indica planta é apenas que a indica planta Então, nós estudamos e descobrimos que se você quer definir a sativa em indica, com a quantidade de químicos, então, você pode fazer uma divisão entre a sativa e a indica. Uma das maiores substâncias que você vai encontrar em indica é a turquinha, e a racine, Eu acho que, se você olhar para a sativa planta, é conhecido com os sintomas e os sintomas, e os sintomas são conhecidos com os sintomas, e os sintomas são conhecidos com os sintomas. Então, isso faz sentido para os sintomas e os sintomas. E nós não estamos falando sobre os sintomas. Um, só um exemplo, para a metáloga, que você vê a produção de 10 bachos em um ano de 10 anos. Você vê a deviação, isso é o black bar, para o TEC e o CBD. Se você vê a blue bar e a black bar, é o número da mesma, e é o mesmo bach. Você vê que em cada bach que produzimos, em cada bach que produzimos, em cada bach que produzimos, em cada bach que produzimos em indica, mas também é interessante que você vê que todos os sintomas são os sintomas. A mesma coisa para os sintomas. Nós mesmos os sintomas também. Nós fizemos os sintomas também. Nós fizemos os sintomas em uma variedade. Não é uma variedade. Mas o que você vê aqui, é que nós testamos três diferentes tipos de sintomas, com a mesma variedade. E nós testamos os sintomas, os sintomas, e aí você vê que os sintomas que deveriam ser, são todos os sintomas para este varieta, e que os sintomas que deveriam ser, são praticamente o mesmo, e que os sintomas são todos os sintomas. Então, eu já disse que o sintomas de sintomas é o que deveria ser, o que eu acho, para todos os sintomas que você quer fazer, para todos os sintomas, e especialmente quando você está falando sobre medicamentos. medicamentos, o que nós temos que ser produtos em quase canvas. Outro trabalho. E eu acho que nós estamos bem à melhorar para o uso doente. E então temos mais me assar mais de uso doente. Mas, especialmente no meu item na sete, Tudo bem bom, agora estamos muito cá para todos os sintomas. Isso dá muitas opções para o uso. Nós vamos ter a ver mais ano na treinamento, Obrigado. Sim, sim. Sim, sim. Hello, do we talk? Yeah. Something about the standardization issue, adjustment issue. So, does this equal to an end of barriers for a better company? Do we start a CBD example production company or something like that? There are two things to be compared to. You can't produce cannabinoids, or you can't produce CBD, and we are actually looking into the possibility now to produce CBD in the glass house. Our main production is done with individuals, and we are also looking for CBD in the glass house. The thing is, if you start producing CBD outdoor, or under glass, there are so many conditions that influence your production and your quality, but if you're, in the end, are extracting only that one single molecule, and that's being done way more often, so that's where we go, then you can basically put all this everywhere, and also CBD production. Yeah. Are we planning on producing CBD plant material for pharmaceutical use? Yes, we are doing it already, and yes, we are aiming to use the pharmaceutical companies, but smaller pharmaceutical companies who are into verbal products, they want to have a standardized product. That's one of the main things. Do I see that sustained? It will be hard because the production of cannabis in the open air will be way cheaper. That would be a lot more effective. However, if you want to have a CBD product that contains all these stitches of the terms that itself, then it will become different. And then you need indoor, or at the least glass of production, I would say, to represent it, because it's the only thing I can do for it now, as being the standard for a whole extract that contains all the products that are available. Okay, thanks. Can you explain the difference if you grow it in indoor, or in the glass glass? What's the difference? Um... There are... Okay. You can... I'd have to divide it in... It's a good question. But you have to divide it in several other questions, because there's, for instance, the question of security. If you grow THC products, you are required to have severe safety requirements in your face. That's way easier to do in indoor facility, and therefore cheaper. That's why... It's just on the side, but it's important. Um... The conditions in the glass house, um... You don't have to grow in the winter, I mean, if you say in the glass house. No. No, you don't have to, but... While you are using the glass house, then only in summer, it becomes way more expensive. To grow in the glass house. Um... So, this is... It's a cost-benefit analysis. Um... Will you be able to grow stem products in the glass house with artificial help? So, curtains, additional lining, and... Yeah, that's all possible. We need to learn some research on that. Doing it that way makes it way more expensive to grow in the glass house. And we compared it to our way of production, and there was no decisive. It would be at the same cost. So, okay, let's get back to nature then. We grow it outdoors, and we are dealing with a safety issue again. You know, that's... There are so many things that stay here, and you will have to take a little consideration. But, the good news is that we are now starting to study unseen production of glass house. And we do it with a... At the university, it's not a... And that's all the university, but... And we have a drive. You know, when you're going to do a repetitive study, you can do three good setups for glass houses to see whether it's feasible to do that, to meet the questions that they need. So, let's have a question. I think the... I think the crucial question is maybe... What do we gain in standardization? Because you standardize the level of cannabinoids, but you can't standardize the effect on the person, and on the state he's in. Because, as Dr. Umir Hamish from Israel said, the effect of cannabis depends also on the person, on the receptors that he has, on the state of his health, on the state of his disease. And the Israeli model is actually the opposite of what you are doing. Because every patient goes to the grower, and then he can talk to the grower about what he needs, and to his needs the grower can grow a weed that will help him. So, where are maybe the positive and negative, I think, comparing these two models? You're right, either way. So, I think... Um... To say, it's just quite a little bit, apart from what the patient needs, it's about what the patient is, what he has on it. Everything about blood, DNA, everything. This is how it works in Israel. And just, every other woman, female, everything is really different. Totally different components. I get your question. Um... It applies... The same applies to regular medicines. Let me say that first. If you want to put an aspirin, if you have some medicine, you use aspirin, 400 milligrams. One patient is using two of those pills. The other is using five of them. And the other one is using five. Thus, the body is totally different. For doctors, it is important to be able to say, at least, my product that I provide... And we don't have dozens of different products. That's not a product. But the product I provide is always containing that same substance. I give it to a patient, I tell you who is constantly. The product? I know the product is always the same. The patient may be different. The product is the same. I have 20 different products, if possible, so I can derive or let it be two patients with those 20 different products, depending on what the patients need. I can say I give patients half a gram of this, or I give it one and a half, or three. There are lots of things the doctor can derive. But for the doctor, it is important to have something he can rely on as his baseline in medicine. If he doesn't know whether... If I sell him better life, or I sell him better again, better life is 90% of CV, better life is 20% of tears. Do you agree with me that that is a totally different effect in the same picture? That's the point. The doctor needs to know what he is giving to the patient. I don't agree with that. I don't agree with that, that we are talking only about TUC and CBD. So we should talk about way more distinctions in the product. The fact is that the doctor needs something. He can rely on this product. I have plenty of options, but any option, we know exactly what it is, We know the patient A or B. Education isn't responding well, Education is at the different I do not. Again, having a product, having at least the reliability of the product that is from the doctor and it is supported. mas também o paciente, porque o paciente sabe que o Dr. não sabe o que isso funciona muito bem. E, claro, nós podemos discutir, mas eu acredito que isso é, pelo menos, providindo mais um pouco de relíabilidade para o Dr. e o paciente. E, claro, o paciente responde a isso, então é mais uma coisa mais importante. Eu gostaria de perguntar a você, você disse que você está crescendo para o governo, o que o governo está usando isso? A segunda pergunta é como você conseguiu conseguir a licença para o governo, com relação a isso, que há apenas uma companhia em Canadá e uma companhia de pesquisa. Há nenhum segredo para isso? Não, claro, há 25 companhia de pesquisa, há 25 companhia de pesquisa e nós somos apenas um dos. Essa pergunta é muito simples, mas a resposta não é muito simples. O governo, o governo, foi iniciado no base de pesquisa, e o resultado de pesquisa, o governo, iniciou na década de 90 anos, o ideia de fazer pesquisa para pesquisa. Um, também, o que há também, o que há uma demanda para pesquisa em pesquisa para pesquisa, eles disseram que, ok, nós podemos dizer, que podemos fazer pesquisa em um tipo de pesquisa, até que há uma doença para pesquisa, até que nós podemos fazer pesquisa para pesquisa, para o que é que começou. E aí, em 2000, o governo set up um Office de Medicina de Cannabis, que é requerido por internacionales, se você quer produzir cannabis como medicina. O Office de Estabção 2000, que não pode ser para o seu próprio, então eles colocaram um aniversário para growers para aplicar a licença ou para o governo. O governo é o único cliente que tem no volume. Eles buyam de growers e distribuam de farmacias para os pacientes. Nós fomos um dos 64 candidatos em 2002. Nós foram escolhidos, com os três outros, em um final contato. Um teste contato. Então, nós tivemos que proporcionar os produtos. E depois de meio de um ano, o nosso produto foi escolhido para ser um dos produtos. Foi um produto muito regular. E nós tínhamos um contrato de cinco anos. Então, foi em 2003. Em 2008, foi um novo recurso de propósito, e o governo foi criado para a licença. E o governo foi um dos produtos. Nós não somos os produtos. E a partir daquela época, nós nos vimos que não tinha mais de 300 mil anos. Então, nós não nos vimos que eram os produtos. Então, é muito difícil. Foi um contrato. Foi muito difícil. Então, em 2008, nós nos encontramos um novo contrato. E isso foi para 2013, que foi dois anos atrás. E, novamente, nós não nos encontramos. Nós nos encontramos. Nós nos encontramos. Nós não nos encontramos. Não nos encontramos. Nós temos que ter uma clínica. Obrigado. O que é isso? Um... 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 Just... Um... Um... Just based on my experience with conventional medicine, particularly being a bit suspicious and also a bit cynical, but... Um... With regards to governments that maybe just five, two years ago, maybe still are being opposed to cannabis in its role and also that paid a lot of money by the drug companies to actually push the drug companies' agenda. Um... First few questions. Is this cannabis grown organically without this incredible genetic point of view? Yes. Um... Because Monsanto has already tried on genetic modified version papers. And secondly, what is the issue with regards to papers and because that's what is really about it. And thirdly, with regards to those very own delicious footage of the presentation about science behind the chemical medicine. And um... She alluded to the fact that that medicine is now not something that's really standardized because it has been pronounced before. This is all about genetics. It's all about customary rich person. So how is that paying to really standardized medicine? Because for me versus a person behind me, what do you see with this which is going to be different based between the NM profile? Um... To start with, first thing, if you mean with organically, yeah, we grow without pesticides, we grow without here, we grow without here, we grow there. we grow totally even more than you can do outside, because outside we need certain defensive measures to protect your thoughts. We don't need it on the inside, we use filters, we use clean, providing clean air to keep those groups alive. So that's one thing. So we are a natural growth. Um... I think I answered the question that we would like to profile. You know, standard values is just a way of making the product acceptable for the broader group in the world, and especially with healthcare professionals. because they like to work with standardized products. We don't provide standardized products. That's not what we're going to need. You can use a whole product, source powder, containing lots of ecoterminals, but they are always in that typical variety, they are always there, and we can give you the profile of it, because for me the most important thing is how I look on things, I'm not a doctor. Um, so I, I am a producer of something that I think is worthwhile through a proper solution, like it is everybody who is involved in social physics. Um, your second remark is, what else about intellectual property? Intellectual property. We, uh, we produce according to certain standards we develop by ourselves. It's basically artificial property. genetics we are using are free everywhere, uh, either for measure or for seed shop, I don't know what you can find, so you don't have it or, I don't know. everything. So it's not something that, so it's not something sort of, it's not a classic No, no, it's me. It's the guy you see here. So that's, yeah, because, it's, it's not, no, we are not in, it's not, we are cooperating with lots of companies because, companies are coming out to say, on the material as their own material as their bases, as their baseline for production of lessons. That's what we're asking. It's a selective that land and three of the companies are coming out and the companies are coming out and the companies are coming out and the companies are not interested they were doing a lot of pharmaceutical companies are not interested because it's not their business. Can I make it? Yeah. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Eu espero que você tenha gostado. Meu question é... ... ... ... Não, não será possível. A forma que nós fazemos isso é... ...co-operar com as empresas... ... e a licença... ... e a licença... ... e a licença... ... e nós fazemos isso juntos... ... e nós temos que produzir. Um local social... ... você não espera sua ajuda. Sua ajuda. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. É assim... ... ... A CIDADE NO BRASIL